Hey Bubbles! Meu nome é Sofia. Meu nome é Anastasia. E hoje a gente vai falar sobre a parte do Reading do SAT. A parte do Reading do SAT, ela tem 65 minutos no total e são 52 questões, são 5 textos. Então fica mais ou menos 1 minuto e 15 segundos pra cada questão. Normalmente os textos do SAT são divididos entre 3 tópicos, história, ciência e literatura. Pra mim ciências é o mais legal, porque são normalmente coisas que a gente estuda na escola, ou é mais fácil de entender mesmo. Literatura são mais contos, algumas histórias, que você precisa descobrir coisas chaves pra entender o texto, mas mesmo assim não é a parte mais difícil. Pra mim o pior são os textos que tratam sobre alguma história, tipo sobre voto, mulheres, nessa parte das mulheres é mais o feminismo, revoluções, presidentes. E eu acho mais complicado, nada que você precisa estudar antes, tem tudo no texto, mas são umas palavras mais difíceis, tem um nível maior do que o do Tófio. Você tem que estar lembrando disso, porque é realmente o nível mais puxado, assim, você precisa entender o texto pra conseguir responder as questões. Gente, nessa parte do Reading do SAT é bem diferente do Tófio, porque o tema é muito importante, é bem mais rápido do que o Tófio também, são mais textos. E você precisa ler o texto inteiro antes de responder as questões. Eu gostava de, tipo, ler pelo menos a primeira questão só pra ter em mente, e aí eu lia o texto todo, tipo, já com aquela questão em mente, tipo, já procurando a resposta e tudo. Porque não vai ser na ordem, não vai ser, tipo, a primeira pergunta sobre o meu parágrafo, não. É, tipo, sobre o texto inteiro, você tem que realmente entender e, tipo, entender rápido. Sim, e também não é que tem no Enem, tem umas questões mais difíceis que valem mais, é tudo a mesma coisa, todos valem a mesma coisa, não tem peso diferente. E aí, normalmente, quando eu tava começando a estudar, eu não sabia se eu faria que nem o Tófio, que lia primeiro as perguntas, lia parágrafo por parágrafo, mas não, gente. Dessa vez você tem que realmente ler todo o livro, ou todo o texto, entender realmente pra responder direitinho, porque não vai estar dividido, que nem no Tófio, parágrafo por parágrafo. É tudo misturado, tem perguntas, últimas perguntas que estão falando sobre o primeiro parágrafo, é bem misturado mesmo. Então, entendam e foquem no tempo, gente, porque é muito pouco tempo, leiam bem rapidinho, respondam. Eu acho que é mais fácil vocês lerem, entenderem e responder rápido. Isso. Ler, tipo, eu gostava mais de passar mais tempo no texto, realmente entendendo e depois responder as palavras, tipo, ah, já sei, já sei, já sei. E, tipo, todas as respostas vão estar no texto. Então, uma coisa que me avisava também era sempre achar uma parte do texto que estivesse comprovando a resposta que eu marquei. Tipo, ah, tem essa parte aqui no texto, aí você já fica um pouco mais confiante também. Sim, não é nada subjetivo, você vai encontrar a resposta. Pode ser em outras palavras, em outra, uma frase completamente diferente. Não é aquelas coisas de aprendizagem que tem na escola, que você procura no texto e acha bem rapidinho. Não, gente, é palavras bem difíceis mesmo, mas sempre tem no texto. Aham, e logo depois da parte do reading vai ter um break de 10 minutos, que aí você pode sair, né, descansar e preparar para as próximas partes da prova. Esse break aí vocês vão relaxar demais, porque a pior parte acabou de passar, porque o reading realmente é a pior parte, gente. É a parte mais cansativa. Depois que vocês façam isso, vocês já vão descansar um pouco, ficar um pouco mais aliviados, porque a pior parte já passou. A gente também tem um link, um site, que tem várias questões, que a gente fez aulas para a SAT, que os nossos professores, eles indicaram para a gente esse site. Não é um dos melhores, não é do SAT, não é do College Board, mas funciona muito, é um ótimo site para vocês praticarem. Sim, e a gente também está fazendo cada parte detalhadamente sobre cada sessão da SAT, então fiquem ligadinhos, se inscrevam, deixam o like, sigam a gente no Instagram. E comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente vai estar respondendo tudo. Sim, e até a próxima. Não deixem de assistir esses vídeos que são muito importantes. Tchau!